Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Segundou, dia 18 de março já, hein pessoal? O ano mal começou e já tá indo embora, hein? Já vamos chegar no meio do ano de novo, com mais desgovernamento no país, com mais atrocidades sendo cometidas a cada dia. Mas a gente tem fé e acredita em que em algum momento alguma coisa vai ser feita pra parar esse trem que está sem freio e vem destruindo tudo, vem esmagando tudo por onde ele passa, né? E só Deus pra nos livrar dessas pessoas más que estão no comando do Brasil, más porque estão mantendo pessoas presas, acabaram até de liberar um cara que, sinceramente, ficou mais de um ano preso, gente. O que passou no local e aí não teve mais como escapar, né? É um absurdo, é um absurdo. Quero deixar os créditos ao canal 4x4. Pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se puder tá dando essa força, essa ajuda pra gente, se inscreva no canal, deixa o seu like e vamos pro vídeo. Da Gazeta. Vamos lá pra pauta número 1, a mais delicada de todas, que bom que tem a Ludmila Linsgrilo aqui pra nos clarear tudo, mas como explicar o inexplicável. Vamos lá. O Aparato Estatal de Censura, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, lançou o tal Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, o CIED, deve ser assim que se fala, né? CIED. E na cerimônia, o Moraes apresentou uma sala no TSE que será usada pra monitoramento de fake news, seja lá o que isso significar, nas eleições municipais e ele anunciou mais censura. A justiça eleitoral não vai admitir discurso antidemocrático, a justiça eleitoral não irá admitir discurso de ódio, não irá admitir deep fake, as notícias fraudulentas, que o eleitor vai depositar o seu voto, vai apertar o seu número, o número de sua preferência na urna eletrônica, tendo todas as informações verdadeiras. Ele não sofrerá um abuso de desinformação e, se isso ocorrer, aqueles que o fizerem serão responsabilizados, inclusive com a cassação do registro ou a cassação do mandato. Neste mesmo evento, o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, disse que o órgão vai usar seu poder de polícia para tirar do ar sites e aplicativos que divulgarem conteúdos considerados falsos. Eu gostaria de dizer a todos e à justiça eleitoral que a Anatel irá usar a plenitude do seu poder de polícia junto às empresas de telecomunicações para retirar do ar todos os sites e aplicativos que estejam atentando contra a nossa democracia por meio da desinformação e do uso de inteligência artificial para deep fakes. Então, conte com a nossa dedicação, com o nosso empenho para garantir eleições justas, não só em 2024, mas em todas as próximas eleições. Constantino, começo com você. Que alegria desse Carlos Baigorre para anunciar mais censura, mais do que já temos, e é impressionante que o que é discurso antidemocrático, discurso de ódio, desinformação e fake news, porque são conceitos vagos, ambíguos e interpretativos, Consta. A professora de Direito é a Ludmilla, eu vou deixar na hora dela, ela mostrar onde no Código Penal está tipificado o crime de fake news, porque eu sou leigo no assunto, mas não encontrei. Eles não conseguem nem esconder a inspiração da distopia totalitária do George Orwell, o grande olho que marca ali o tal do Cied. Você, na sua coluna da Gazeta, nesse domingo, Lacombe, falou, o sistema é bruto. O mestre Guzo, também na Gazeta do Povo, disse, desinformação não existe na lei, mas tem um significado muito claro no Brasil da Corte Suprema. É tudo aquilo que possa prejudicar Lula e o PT. E a gente sabe que está lidando exatamente com isso. Na minha coluna da Gazeta, no final da semana, eu criei a casta, matando as saudades de quando eu criava umas ONGs, umas instituições irônicas, sarcásticas, que, às vezes, é a única arma que nos resta contra essa palhaçada toda, esse teatro xin-frin, mequetrefe de democracia sendo salva por totalitários inspirados em tiranias comunistas. A casta. A casta é a Comissão Administrativa Superior de Tutela dos Abestaleados. Então, essa casta que está acima do bem e do mal, ela vai, no limite, em essência, escolher logo o presidente para o povo. O povo é muito bobo. O povo fica suscetível a muita manipulação. Precisa da Globo, precisa do Alexandre de Moraes para nos guiar. E eu termino o meu texto dizendo que, depois de muita reeducação, mesmo eu sendo o criador da ideia da casta, eu admito que eu preciso ser tutelado. Eu sou um dos abestalhados. Eu preciso ser tutelado pelos nossos guias, pelos iluminados. Depois de muita reeducação num gulag, quem sabe, Lacombe, eu saia pensando exatamente igual ao Alexandre de Moraes. Aí eu vou ser um democrata de verdade. O Brasil vai muito bem. Se continuar nessa toada, me parece que a Rússia está logo ali. Putin reeleito para mais um mandato, mais ou menos 10, 12% de malucos que não votaram nele. Ele mesmo já falou que fizeram protestos que deveriam ser processados, jogaram tinta na urna. Mas lá na Rússia o Putin venceu para mais um mandato, já está há mais de 20 anos no poder. Isso sim é democracia. Isso sim deve ser a inspiração do senhor Alexandre de Moraes, do rapazinho da Anatel e, claro, do Lula. O Lula apoia essas eleições que são farsas, tanto na Rússia do Putin, que ele já apoiou, claramente. Na guerra contra a Ucrânia ele ficou do lado do Putin. Então o Putin elimina todo mundo, elimina literalmente, mata, prende, desaparece com os opositores. Da mesma maneira que o Nicolás Maduro faz na Venezuela, armando essa farsa. E o Lula está ali alegremente participando disso tudo. Ana, não dá para a gente dizer que seja surpresa, mas esse CIED é ligado ao TSE com participação do Ministério Público, Ministério da Justiça, do alegre presidente da Anatel e da OAB. Então a sociedade, a tal sociedade civil está ali representada pela OAB. Eu juro que eu achei que a OAB fosse tomar jeito em algum momento com a saída do Santa Cruz, mas pelo jeito não. O aparato estatal tem a participação até da sociedade civil, Ana. O sistema está muito bem amparado nele mesmo. Eles se retroalimentam ali o tempo todo. Então é muito difícil alguém entrar no sistema e tentar quebrar o sistema. e foi exatamente o que aconteceu com o presidente Bolsonaro, um outsider. Muita gente fala, mas não é outsider, porque 27 anos ali no parlamento, no Congresso. 27 anos no parlamento, mas é um outsider, porque ele nunca fez parte intrinsecamente ali desse sistema. Tanto que quando ele foi colocado lá em cima no comando, no posto de presidente, e tentou quebrar esse sistema, ele está pagando até hoje. Inclusive com jornalistas já falando, já comemorando uma futura possível prisão do presidente Bolsonaro. Então esse sistema, ele é muito forte. Então eu acho que a única ferramenta para de fato quebrar esse sistema é o povo, como aconteceu no 25 de fevereiro e como tem que continuar acontecendo de maneira pacífica, de maneira ordeira, de maneira republicana, defendendo a Constituição. Mas é preciso colocar pressão nos parlamentares para esse sistema começar a trincar. E eu acho, Lacombe, falei muito essa semana no Sem Filtro, nós precisamos começar a falar sobre a extinção do foro privilegiado. Porque enquanto nós temos o foro por prerrogativa de função, os parlamentares vão ficar reféns do Supremo Tribunal Federal, barra TSE, barra Anatel, é sempre barra, né? Dependendo da época do ano, é barra alguma coisa, barra OAB, barra imprensa. E os parlamentares com medo, com reféns do Supremo Tribunal Federal, por causa do foro por prerrogativa de função, isso mina completamente o poder do povo. O senador Eduardo Girão disse que um projeto para extinção, para o término, fim, do foro por prerrogativa de função já passou no Senado, então agora a pressão tem que ser no Arthur Lira, para que isso saia da gaveta, né? Não dá, o Senado passa alguma coisa e chega na Câmara, nós temos um sistema bicameral, chega na Câmara, deixa para lá, tudo bem, já passou no Senado. Porque nós estamos falando da mesma ladainha que nós vimos na pandemia, que nós vimos nas eleições de 2022, que é o quê? Discurso de ódio, notícias fraudulentas, desinformação. E o que é tudo isso? Ora, é tudo aquilo que eles não gostam, fim, simplesmente assim. Porque em 2022 nós fomos proibidos, censurados, de dizer que Lula era amigo de ditadores. Isso é um fato, isso é um fato, não tem discussão se há talvez, isso é um fato. Lula é amigo de ditadores, agora barra terroristas também, porque até cartinha do Hamas ele recebe. Mas o Lula vai receber de novo Nicolás Maduro no Brasil com honras de chefe de Estado. Então, o que é? Discurso de ódio, desinformação, fake news, é tudo aquilo que eles não querem. E aí é impressionante, o sorrisinho do sujeito para dizer o poder de polícia. Um poder que ele não tem para retirar do ar. Ele fala até com ar assim, meu Deus, que bom isso. Para retirar do ar sites, informações e o que quer que seja, aqueles que atentando contra a democracia. Mas o que é atentando contra a democracia? Ora, o 8 de janeiro, que foi um bando de vândalo, um quebra-quebra danado, uma desordem, e aqueles que vandalizaram patrimônio público, eles têm que pagar por isso. Mas aquilo foi chamado de atentado violento contra o Estado de Direito. A gente sabe muito bem onde isso chega. Mas nem George Orwell, como o Constantino disse, imaginou uma situação tão longe assim como essa que nós temos no Brasil. Ludmilla, está uma festa aqui no chat, todo mundo comemorando a sua participação, feliz com a sua volta aqui ao 4x4. Então, vamos lá. Você é especialista aqui. Bom, censura, 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 perseguição política. Porque, como o Consta disse, a gente já tem aí a Constituição que está sendo desrespeitada, tem o marco civil da internet, lei geral de proteção de dados, tem o Código Penal, crime de injúria, calúnia, difamação, crimes cibernéticos. Mas discurso antidemocrático, discurso de ódio, desinformação, fake news. Ah, faltou o desordem informacional, você lembra do Lewandowski, que são verdades apresentadas de uma maneira que levam a pessoa a entender algo que não é verdade. Então, termos absolutamente vagos, ambíguos, interpretativos. Em que país estamos? Bom, vocês três não estão aqui, mas em que país vivemos nós aqui, esses pobres brasileiros? LACOMB, eu queria falar sobre isso a respeito do CIED, né? Que é o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, que é esse novo órgão do TSE, que trata disso aí tudo que você falou, desinformação, desordem informacional, essas coisas todas. E eu, para falar do CIED, eu fico até meio assim, sem ter nem por onde começar, porque é tanta coisa errada que eu não sei nem por onde começar, a que eu organizar meu pensamento. Mas, enfim, vamos começar aqui a falar sobre o CIED. É o seguinte, primeira coisa, quem criou o CIED foi o ministro Alexandre de Moraes na qualidade de presidente do TSE. E eu cacei lá na Constituição e no Código Eleitoral todinho para saber se o TSE tinha alguma atribuição para criar algum órgão com este objeto, que é caçar os outros, né? Caçar no sentido de... Caçar no sentido de... Cercidilha, de você caçar como se fosse um animal. Vamos caçar a pessoa, não só caçar com a SS, caçar partidos políticos, caçar candidatos, mas caçar com Cercidilha também, como se você fosse um javali na floresta. E eu cacei lá na Constituição, no Código Eleitoral, e achei tudo lá que se refere à atribuição do TSE. É promover as eleições, julgar processos de inelegibilidade, uma série de atribuições, e não existe nada, 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 que autorize o TSE a criar um órgão desta natureza. E no direito público, no direito administrativo, o funcionário público, o agente público, ele só pode fazer o que a lei expressamente autoriza que ele faça. Enquanto nós, nós que não somos agentes públicos, podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, no direito administrativo, é diferente. O agente público só pode fazer aquilo que a lei expressamente ou autoriza a fazer. Tem que estar dito. Então, para se criar um órgão desse, a lei ou a Constituição tem que dizer expressamente que aquele órgão está autorizado a criar este tipo de órgão. E eu cacei lá no Código Eleitoral, e não tem nada dizendo a respeito disso. Então, para começar, o CIED é um órgão ilegal, porque não tem lei que preveja, que autorize o TSE a criá-lo. Não está no objeto institucional do TSE, e, portanto, é um órgão ilegal. Bom, pessoal, se é ilegal, cadê o poder legislador desse país? Por que o Legislativo não legisla e vai procurar saber por que estão fazendo isso daí? Porque isso daí tem que ser feito pelo Legislativo. O nome já diz tudo, né? O nome já diz tudo. Então, por que eles não fazem nada? Os caras estão preocupados em liberar documento para carro com mais de 20 anos. É sério. O Brasil precisando dos caras para legislar e os caras preocupados com o carro, aprovando lei, comemorando, batendo palminha. Ah, carro de 20 anos não vai pagar IPVA. Ah, vai para a PQP, né, mano? Vai para a PQP com a Pati, farei uma palhaçada dessa. Não é generalizando, né? Tem um tiquinho assim de deputado ali que tem caráter ainda, que não se venderam, não se corromperam. É muito difícil. Vamos ter em vista, né? Vamos ser sinceros. É muito difícil para os caras não se corromperem ali, né? Com essas tais emendas aí. É muita, muito papel, muito papel distribuído. Não é à toa. E tem muita maracutaia, tá? Muito negocinho ali feito com essas emendas. O cara não pega só ali. E, ah, eu sou bonzinho aqui. Vou pegar isso aqui para fazer. Gente, conheço aqui. Eu conheço aqui. Não vou falar quem, mas... O cara vai lá, pega o papelzinho, né? O barbudinho, o barbudinho dá o papelzinho para ele. Ele pega o papelzinho e vai fazer as ações que ele tem que fazer. Ah, vamos fazer um negócio aqui. O bairro tal aqui. Só que aí a empresa vai lá, ó. Tanto aqui, só que aí tanto volta para o pai, tá? Tanto de papelzinho tem que voltar para o pai aqui. É assim que funciona na maioria da... Colocar a maioria para não falar 100% dos casos, tá, pessoal? Vamos... Na maioria aí dos caras aí vendidos fazem esse tipo de coisa, tá? Fazem porque... Eu estou falando porque eu conheço uns caras que estão envolvidos com outros caras, que conhecem outros caras que mexem com esses caras. Então, os caras falam que o negócio é sujo mesmo, é sujeira. E se o cara não entrar dentro da sujeira deles, não vai vender, não vai conseguir fazer, pegar o projeto, a venda do projeto para o cara lá, né? É assim que meio que funciona. Acho que todo mundo sabe disso, né? Só a Petelândia aí que não deve saber disso. E se tem gente que não sabe, procurar conhecer alguém que conhece outro, alguém que conhece um deputado, vocês vão conseguir pegar aí a malandragem que rola por trás de tudo isso daí. E é por isso, chega aí perto de alguma votação, é zilhões de reais pra emenda o cara ir lá e votar a favor do projeto do cara. E aí é uma corrupção, desgramenta, sem ser corrupção, né? Porque quem que vai provar? Quem que vai conseguir provar esse negócio aí? Tem como, né? Não tem como, mas eu tô falando aqui de algo que eu conheci, conversei com um cara que conversou com outro cara. Mais ou menos nessa pegada aí. Governo Lula tem rombo bilionário com aluguel de imóveis. Ah, novidades, novidades, né? Ninguém esperava isso. Mas seis anos deput, sabe o que muda na Rússia e quais são os impactos para o país. Sério. Sério. Ganhou do mesmo jeito que alguém vai ganhar de novo por aí, em algum lugar aí, tá? Em algum lugar por aí, por aí, alguém vai ganhar de novo. Não tenha dúvida que vai ser no mesmo molde disso aqui. Não tenham dúvidas. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Não saia sem deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal e puder estar dando essa força, eu vou agradecer.